Olá, crianças! Tudo bem? Hoje é o dia das nossas aulas de ciências. Vamos começar pela página 56, as partes das plantas. A maioria das plantas é formada por raiz, caule, folhas, flores e frutos. A raiz, o caule e as folhas são conhecidos como órgãos de nutrição. As flores são os órgãos de reprodução e os frutos guardam as sementes. Vejam os principais órgãos de uma planta e suas respectivas funções. A raiz absorve a água e os nutrientes do solo e os transporta até o caule. O caule conduz a água e os nutrientes por todo o vegetal, até as folhas mais distantes. A folha é responsável pela produção de alimento e pela respiração da planta. Os caules verdes também são capazes de colaborar para a produção de alimento. Crianças, uma folha completa tem três partes. Vejam! Observem a bainha, o peciúlo e o limbo. No limbo, encontram-se as nervuras, que são pequenos canais condutores de nutrientes. Observem! Página 58. Fotossíntese. Diferentemente dos animais, as plantas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, as plantas utilizam água e nutrientes do solo, o gás carbônico do ar e a energia solar. Vocês se lembram o que é a clorofila? A clorofila é uma substância de cor verde existente nas folhas, em alguns caules e nos rambos mais novos. A clorofila capta a energia do sol, o que possibilita que a planta produza o seu próprio alimento? Observem essa imagem. Ao realizar a fotossíntese, a planta consome gás carbônico? Observem! E elimina o oxigênio? Observem! Esse processo acontece somente na presença de luz. Na página 58, nós temos um interessantíssimo saiba mais. Façam a leitura com atenção. Respiração. Respiração. As plantas, assim como os animais e os outros seres humanos, respiram dia e noite sem parar. Durante a fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico e eliminam o gás oxigênio. Na respiração, acontece o contrário. As plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. Na presença de luz, o gás carbônico produzido pela planta durante a respiração é utilizado na fotossíntese. Na ausência de luz, como não há fotossíntese, o gás carbônico produzido pela planta é eliminado para o ambiente. Repare que a respiração é um processo contínuo que nunca para, independentemente de haver ou não luz solar. Transpiração. Além de respirar dia e noite, as plantas também transpiram, ou seja, perdem água em forma de vapor. Observem essas imagens. A transpiração é realizada principalmente pelas folhas, por meio dos estômatos. Minúsculas aberturas presentes na superfície da folha. Observem. Temos aqui os estômatos vistos ao microscópio, ampliados cerca de 160 vezes. Com base nessas informações, vamos para as nossas atividades na página 60. Página 60. Atividade de número 1. Complete a cruzadinha. 1. Conduz água e nutrientes por todo o vegetal. 2. Dão origem aos frutos. 3. Guardam as sementes. 4. Absorve a água do solo. 5. Realizam fotossíntese, respiração e transpiração. Atividade de número 2. O que é clorofila? Em quais órgãos das plantas ela costuma ser encontrada? E qual é a importância desse componente? Crianças, nós já falamos sobre a clorofila, mas vamos relembrar. A clorofila é um pigmento de cor verde que participa da fotossíntese, captando a energia vinda do sol. A clorofila é encontrada principalmente nas folhas, em caules e nos ramos mais jovens. Atividade de número 3. Vocês deverão fazer no seu caderno. Descreva os processos de respiração e transpiração realizados pelas plantas. Vamos relembrar também. Na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. A respiração acontece o tempo todo, nunca para. A transpiração acontece dia e noite e é realizada principalmente nas folhas, através dos estômatos. Na página 61, nós temos um texto dos autores Marcelo G. Santos e Tiago S. M. Merri, Ciência Hoje das Crianças. Após a leitura desse texto, fruta, verdura ou legume, você deverá fazer no seu caderno uma lista de compras com alimentos vegetais que contenham duas raízes, três frutos, duas verduras, um caule e dois grãos. Todas essas informações vocês vão encontrar nesse texto da página 61. Muito bem, crianças, finalizamos nossas aulas de ciências. Nos vemos nas próximas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau!